Oi, crianças, tudo bem? Olha quem eu trouxe hoje. Vocês sabem quem é essa? É a nuvenzinha das vogais. Vocês lembram quais são as vogais? É o A, E, I, O, U. Essas são as vogais. A tia vai fazer uma brincadeira bem legal antes de explicar a nossa atividade. Vamos lá? Aqui no dado tem todas as vogais. A, E, I, O, U. A tia vai jogar o dado e vamos ter que procurar a figura que inicia com essa vogal. Vamos lá? A vogal, I. Qual figura que começa com a vogal, I, pessoal? É o elefante? Não! O elefante começa com a vogal, I. Hum, deixa eu ver aqui. Será que é o urso, pessoal? Não! O urso começa com a vogal, U. I. Vamos pensar. Iguana. I. Iguana. I. Olha ela aqui. Iguana começa com a vogal, I. Pessoal! Sim! Vogal I de iguana. E olha só onde que essa botinha vai parar Na boquinha da nuvem Vamos de novo? E de novo, será que tem outra figura com a vogal aí, pessoal? Hum, vamos ver Uva, será que a uva começa com o I? Não, a uva começa com a vogal U Ah, deixa eu pensar Índio O índio começa com a vogal U, pessoal, pensa aí Índio Isso mesmo, a vogal U Vamos mais uma vez Olha, quem lembra dessa vogal? Isso, a vogal E Qual figura será que começa com a vogal E, pessoal? Vamos pensar Aranha? Aranha Não, né, pessoal? Aranha começa com a vogal A A de aranha Deixa eu pensar aqui, deixa eu ver Hum, quem é esse aqui, pessoal? Elefante Elefante Começa com a vogal E Sim Vogal E Botinha vai para a boquinha da nuvem Vamos mais uma vez Olha essa vogal Então, o que será que acontece com essa vogal? O O O O Na verdade, vamos ver se o ovo começa com a vogal O O O O Sim, né, pessoal? Olha aqui A vogal O Quem aí sabe dizer para a tia Vanessa Qual figura que começa com a vogal O Aranha? Não A abelha? Não, já Vanessa A abelha começa com a vogal A Ah, já sei Urso Urso começa com a vogal U Certinho, pessoal? E tem mais uma figura com a vogal U A uva Lembra da uva? Olha só Virou só? Vamos lá mais uma vez E Só tem uma figura aqui no meio que começa com a letra E Deixa eu pensar A abelha começa com E Não, tia Vanessa A abelha começa com A E a estrela? Começa com a vogal E Sim, estrela Vamos mais uma vez? Olha só quem apareceu aqui, pessoal A vogal A A de ovelha A de ovelha É, pessoal? Não Ovelha começa com a letrinha O Então é abelha? Isso, muito bem É a abelha É a abelha E nós temos também a aranha Que começa com a vogal A A de aranha Viram só? Viram só? E aqui sobrou a nossa ovelhinha Que começa com a vogal O O O de ovelha Viu só que brincadeira legal, pessoal? E aqui na nossa folhinha tem todas as vogais A de abelha E de ema E de ilha O de ovo E o de uva Viram só? Nós vamos pintar de cores diferentes as nossas vogais Combinado? Então é isso, pessoal Beijo Tchau